Esse negócio de relacionamento sério, tô fora hein, segura aí Jim Eita, é nóis aqui de novo hein, agora no volume 4 moçada Forró, misturado o volume 4 Jotinha, divulgações Eu não sou de ninguém, tô solta na balada Tá cheio de homem, correndo atrás de mim Eu me libertei, namorar pra quê? Se solteira assim, é melhor pra se viver Sem homem no meu ouvido Querendo casar comigo Querendo me regular Sem poder perigueta Sem homem na minha cor Me torrando a paciência Grudado igual chiclete Espantando as piriguetes Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Homem pra me amarrar Tem que ter capacidade Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Homem pra me amarrar Tem que ter capacidade Eu, eu não sou de ninguém Tô solta na balada Tô solta na balada Tá cheio de homem Correndo atrás de mim Eu me libertei Namorar pra quê? Se solteira assim, é melhor pra se viver Sem homem no meu ouvido Querendo casar comigo Querendo me regular Sem poder periguetar Sem homem na minha cor Me torrando a paciência Grudado em igual chiclete Esplantando as periguete Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Homem pra me amarrar Tem que ter capacidade Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Homem pra me amarrar Tem que ter capacidade Assim não dá Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Homem pra me amarrar Homem pra me amarrar Tem que ter capacidade Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Homem pra me amarrar Tem que ter capacidade Forró, misturado, volume 4 Bora dançar, bora curtir Bora dançar, bora curtir Jatinha Divulgações Divulgações O Moral do Youtube Inscreva-se Alô meu parceiro Marcaúba, hein Diretamente de Itamaraty Esse sim é moral, viu Eu saí da cidade Vou morar no mar Trocar meu chuchu Pelo cheiro do gado Minha casa na praia Vou botar a venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Vou dançar, papel, botinho Na peneira de mão Procar o meu piano Por o violão Dançar porró colado Bebendo cachaça Borda agarrado Com a vaqueira massa Eu tô comprando gado Vou vir a fazendeiro Sela num bom cavalo Entra na vida de solteiro A minha vida é essa E eu não abro mão Vou pra vaquejada Derrubar é bolichão Eu tô comprando gado Vou vir a fazendeiro Sela num bom cavalo Entra na vida de solteiro A minha vida é essa E eu não abro mão Vou pra vaquejada Disputar com o safadão Alô moçada que curte Forró misturado aí, hein? Tamo junto aqui, viu? Eita! Eu saí da cidade Vou morar no mato Trocar meu chuchu Pelo cheiro do gado Minha casa na praia Vou botar a venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Usar chapéu, botinho Na peneira de mão Trocar o meu piano Por o violão Eu saio porrão colado Bebendo cachaça Corda agarrado Com a vaqueira Massa Eu tô comprando gado Vou vir a fazendeiro Sela num bom cavalo Entra na vida de solteiro A minha vida é essa E eu não abro mão Vou pra vaquejada Derrubar é bolichão Eu tô comprando gado Vou vir a fazendeiro Sela num bom cavalo Entra na vida de solteiro A minha vida é essa E eu não abro mão Vou pra vaquejada Disputar com o safadão Tô comprando gado Vou vir a fazendeiro Sela num bom cavalo Entra na vida de solteiro A minha vida é essa E eu não abro mão Vou pra vaquejada Disputar com o safadão Eita Aê Maria viu Toca nós aí meu irmão Só dá pisadinha aí Ha 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 Atualizou, atualizou viu E esse lingo tem só que que tem Viu moral Ha 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 Estoura nós aí papai Pensando bem meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa É tanta beleza E eu não sei porquê Você me dará atenção Então me escuta O que eu vou te dizer Eu sou filho do macho Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos são grossas Eu não sou doutor E nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai adotou Eu sou advogado engenheiro Eu sou advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Eu só quero você Eu só quero você Forró misturado volume 4 Gênio das teclas Pensando bem meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Você é princesa É tanta beleza E eu não sei porquê Você me dará atenção Então me escuta O que eu vou te dizer Eu sou filho do macho Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos são grossas Eu não sou doutor E nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Só quero você Eu só quero você Alô meu parceiro Batatinha Produções É nós aqui de novo irmão Atualizou, atualizou papai E essa é pra moçada do interior Que curte forró misturado com nós Toca nós aí meu irmão Haha Forró misturado volume 4 A galera do interior é top Bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É top, respeita bebê pra curtir, não tem hora Galera do interior É top, respeita neném pra beber, não tem hora Galera do interior É top, respeita bebê pra curtir, não tem hora E ei, vem, atualizou, atualizou Ha 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 Bem-vindo aí, viu? Bem-vindo, sinta a vontade Aqui é o interior, terra de gente bonita Tem o seu valor, com a gente não tem besteira Gente chama é na pressão, se tem forró de verdade Amente o som do paredão Bem-vindo, sinta a vontade Aqui é o interior, terra de gente bonita Aqui tem o seu valor, com a gente não tem besteira Chama é na pressão, se tem forró de verdade Amente o som do paredão É galera do interior, é top, bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É top, respeita neném, pacocinho, não tem hora Galera do interior, é top, bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É top, respeita bebê, pacocinho, não tem hora Ha ha, e olha nós aí, e olha nós aí, chama papai Atualizou, atualizou Forró Misturado, volume 4 Vem! Forró Misturado, chama nós, chama nós Estoura que é que o povo Vem! Simbora, simbora, simbora Forró Misturado, na pisadinha, na pisadinha Na beira do mar eu te vejo, mas não posso te tocar Mas é tanto desejo, que eu tô louco pra te amar Na beira do mar eu te vejo, mas não posso te tocar Mas é tanto desejo, que eu tô louco pra te amar Na beira do mar eu te vejo, que eu tô louco pra te amar Oh sereia, mas não posso te tocar Oh sereia, eu tô louco pra te amar Oh sereia, mas não posso te tocar Oh sereia, eu tô louco pra te amar Oh sereia, mas não posso te tocar Oh sereia, eu tô louco pra te amar Doce magia, doce magia, doce magia Doce magia, na beira do mar, mas não posso te tocar Sonho lindo que me rodeia, não consigo me acordar Doce magia, na beira do mar, mas não posso te amar Sonho lindo que me rodeia, eu tô louco pra te amar Chama, chama, chama Estourou de novo, estourou de novo Misturando, volume 3 A mistura do sucesso Na beira do mar eu te vejo, mas não posso te tocar Mas é tanto desejo, que eu tô louco pra te amar Na beira do mar eu te vejo, mas não posso te tocar Mas é tanto desejo, que eu tô louco pra te amar Na beira do mar eu te vejo, mas não posso te tocar Mas é tanto desejo, que eu tô louco pra te amar Ô sereia, mas não posso te tocar Ô sereia, eu tô louco pra te amar Ô sereia, mas não posso te tocar Ô sereia, eu tô louco pra te amar Ô sereia, mas não posso te tocar Ô sereia, eu tô louco pra te amar Doce magia na beira do mar Mas não posso te tocar Sonho lindo que me rodeia Não consigo me acordar Doce magia na beira do mar Mas não posso te amar Sonho lindo que me rodeia Não consigo me acordar Doce magia na beira do mar Eu não consigo me acordar Só na pisadinha dos meninos Vem! Ave Maria, ó! Tá todo mundo sambando Um beijo, sereia Vem! Bora galera do interior Com o forró misturado Misturando tudo Forró misturado Volume 3 A mistura do sucesso Faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você Meu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Sinto essa matéria meio emocional Só de pensar nisso quase me explode o peito Já tô ficando encantado Já tô ficando encantado mais que o normal Confundo o sentimento, tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no teu ouvido e te fazer arrepiar Pra não ficar sozinha e não lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Passito, passito Bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando cê me beija Com essa beleza Cheia de malícia Com delicadeza Passito, passito Bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Vou sem a montura Com quebra-cabeça Vou te montar Sou eu que tenho a peça Simbora, dedo mole com o gênio do estecado, hein Simbora, simbora Simbora Oh, misturador A mistura do sucesso Faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você Seu olhar já tava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Sem dança a matéria é meio emocional Só de pensar nisso quase me explode o peito Já tô ficando encantado mais que o normal No fundo do sentimento tô passando mal Se não for devagar não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no teu ouvido e te fazer arrepiar Pra não ficar sozinha e não lembrar de mim Quero o balanço dos cabelos Quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Seus lugares favoritos Passito, passito Bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Quando cê me beija Com essa beleza Cheia de malícia Com delicadeza Passito, passito Bem devagarinho Vou te pegando de pouquinho em pouquinho Vou sem a montura Com quebra-cabeça Vou te montar Sou eu que tenho a peça Oh-oh, misturado Volume 3 A mistura do sucesso Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eita meu irmão, essa é nossa hein, porró misturado Com o ritmo que tá invadindo o Brasil hein Se é sucesso a gente toca meu irmão O cara disse que o forró dele é melhor Eu tô lançando, tu tá cheirando pó Eu tô lançando, tu tá cheirando pó Tu tá pensando que com nós é brincadeira Não se forró, tu vai comer poeira Tu tá pensando que com nós é brincadeira Não se forró, tu vai comer poeira Tu tá cheirando pó, tu tá cheirando pó Tá doido e ensinado, eita tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Tu vai comer poeira no solado da botina Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá doido no ensinado, eita, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Tu vai comer poeira no solado da botina Ave Maria, meu irmão Forró misturado na pesadinha, na pesadinha O cara disse que o forró dele é melhor Eu tô assando, tu tá cheirando pó O cara disse que o forró dele é melhor Eu tô assando, tu tá cheirando pó Tu tá pensando que com nós é brincadeira Nosso forró, tu vai comer poeira Tu tá pensando que com nós é brincadeira Nosso forró, tu vai comer poeira Tu tá cheirando pó, tu tá cheirando pó Tá doido no ensinado, eita, tá dançando só Tu tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Tu vai comer coelera no solado das meninas Tu tá cheirando pó, tu tá cheirando pó Tá doido e alucinado, eita, tá dançando só Tu tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Tu vai comer coelera no solado das meninas Tu tá cheirando pó, tu tá cheirando pó Tá doido e alucinado, eita, tá dançando só Tu tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Tu vai comer coelera no solado da botina Pare com esse vício, hein É nóis aqui, é nóis aqui Segura nóis aí que eu quero ver E é sempre aquele seu amigo que parece um aspirador